Meninas e meninos aqui do canal, hoje vamos aprender a fazer essa maravilha frocão de arroz. Para preparar o nosso frocão de arroz nós vamos precisar desses ingredientes aqui. E vai logo se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para o vídeo de primeira mão para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Vamos precisar de um frocão de arroz esse aqui sem zero de grute. Vamos precisar desse frocão de arroz aqui para a gente fazer nosso cuscuz de arroz vamos precisar de queijo mussarela, umas fatigas de mussarela vamos precisar também de leite ninho em pó, pode ser líquido também eu vou usar o ninho em pó. Vamos precisar também de requeijão cremoso para dar aquele sabor nosso cuscuz de arroz. Vamos precisar também de queijo ralado para a gente colocar nosso cuscuz, fica uma delícia do cuscuz de arroz. Vamos colocar um copo de água dentro da cuscuzera, no fundo da cuscuzera para fazer o nosso cuscuz. Vou usar um copo de água cheio, coloquei no fundo da cuscuzera agora vamos precisar também de coco ralado eu estou usando esse coco ralado aí vamos precisar também de uma tigela recipiente, vamos derramar nosso cuscuz, nossa massa, nosso frocão de arroz para fazer o nosso cuscuz de arroz vamos hidratar essa massa com água, vamos pegar um copo cheio de água vamos hidratar essa massa vamos deixar por alguns minutos aqui hidratando depois a gente vem com a colher ou a mão, mexe para lá, mexe para cá, para ver se está bem hidratadinha se não estiver bem hidratadinha, hidrata mais, mas a minha já estava super hidratada agora vamos pegar nossos ingredientes e vamos colocar aqui dentro da nossa massa de cuscuz aproveita e se inscreva aí no canal, dê like, compartilhe com as amigas, ativa o sininho o vídeo é da primeira mão para não perder nenhum conteúdo nosso canal menina, pensa num cuscuz delicioso, é esse aqui uma maravilha, fica uma delícia vamos colocar o queijo ralado vamos adicionar o queijo ralado aqui dentro o tanto que você quiser, você bota o tanto que você quiser eu coloquei esse tanto aí, para mim já está bom o suficiente vamos mexer para pegar o gostinho do queijo ralado vamos aproveitando, vamos se inscrevendo no canal, vamos dando like vamos colocar coco ralado também coloquei coco ralado menina, sal é a gosto, se você quiser colocar sal, sal é a gosto eu não coloquei sal, mas se você quiser sal é a gosto vamos mexer nosso coco ralado aqui vamos colocar nossos ingredientes, vamos preparando nosso cuscuz de arroz vamos preparar mais, vamos colocar agora requeijão eu vou colocar uma colher de requeijão também vamos mexer, quando ele estiver no fogo ele vai derreter no cuscuz, vai ficar uma delícia vamos colocar também agora um pouco de leite em pó mais ou menos duas colheres de leite em pó eu coloquei a oio, mas deu mais ou menos duas colheres de leite em pó vamos mexer bem esses ingredientes aqui no nosso frocão de arroz fica uma delícia menina precisa de um cuscuz maravilhoso eu faço sempre e estou gostando estou amando comer esse cuscuz no café da manhã agora vamos colocar nosso cuscuz na cuscuzera e vamos levar ao fogo aproveita e se inscreva aí no canal vamos colocar agora o queijinho por cima queijo mussarela por cima você também pode colocar no meio do cuscuz, eu só coloquei por cima vamos colocando as fatias de queijo ralado humm, que delícia menina, pense num cuscuz delicioso, maravilhoso aproveita e se inscreva aí no canal, dê like agora vamos levar ao fogo para cozinhar esse cuscuz vamos tampar nosso cuscuz, vamos deixar ele cozinhando aí por alguns minutos rapidinho, cozinha super fácil, cozinha rapidinho aproveita e se inscreve, dê like, compartilha com as amigas, ativa o sininho para vir chegar de primeira mão para não perder nenhum conteúdo assim ficou o nosso cuscuz, uma delícia aproveita para se inscrever, dê like, compartilha com as amigas e ativa o sininho beijos a todos, chá, até o próximo vídeo fiquem todos com Deus, chá menina, fica com essa delícia de cuscuz e aí